Ah, meu Deus, mas tá dando tudo errado na minha vida. Na minha vida tá dando tudo errado. Ah, Sasaki, o que é isso? Tá tudo correndo tão bem. Não tá nada, Gilda. Tá correndo bem coisa nenhuma. Eu preciso dar um jeito naquela prefeitura, eu preciso dar um jeito nas minhas coisas, preciso dar um jeito na minha vida. Sasaki, você não tá feliz comigo? Tô atrasado, tá na minha hora na prefeitura. Você vai sair? Eu tenho que ver uns quadros, passar na livraria. Talvez eu dê uma passadinha no clube também. E você? Vou resolver o caso das laranjas proibidas. Com a Gilda. Não provoca. Bom, você manda um beijo meu pra Gilda, tá, Mãe? Eu dou um beijo aí em você. Mas que ótimo que você veio, Severo. Eu espero que as notícias sejam boas. As notícias são ótimas. As laranjas estão liberadas. Ótimo, Severo. Foi a Bárbara, não foi? Não. Foi. Não, foi apenas um mal entendido por causa da viagem do Emino pra Goiás. Mas agora tá tudo bem. Os nossos caminhões podem entrar e carregar as frutas. Que bom, Severo. Eu não sei como te agradecer. É, eu sei como. Sabe? Como? Talvez aumentando as minhas ações na fábrica. Pra você ficar mais poderoso do que eu? Não. Tá muito bom como está. Como vai, Sassá? O que esses caras estão fazendo aqui? Eu sou o marido dela. É, marido coisa nenhuma. Você é o marido dela. Mas se você fosse o marido dela, você estava aqui na hora que ela precisou. Agora que a gente está segurando os problemas todos. Eu tiro isso aí, ó. Tem entendendo? Porque você é um sujeito invasivo, Sassá. Você não conhece os seus limites. Você se mete onde nunca foi chamado. Não, meu Deus. O que é isso? Você está falando que eu sou prefeito aqui, entendeu? Você é um prefeito de Araque. Você não passa de um capial vestido de prefeito. E você está aqui só para atrapalhar a vida da gente. Você só apareceu para atrapalhar a minha vida e para atrapalhar a vida da Coutinho também. Eu não vou ouvir as besteiras que você está dizendo. Vai ter que ouvir. Vai ter que ouvir. Você vai ouvir. Porque eu não vou mais saber dessa conversinha de rapapé. Não. Agora você vai ter que ouvir tudo o que eu vou dizer para vocês. Não, não. Chega, 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 pára. O que está acontecendo? Eles enlouqueceram. É isso que aconteceu. Respeita a minha casa. Não, não, está certo. Não, eu vou respeitar a sua casa, Sassá, Crisó. Só me desculpa, vou respeitar. Agora você vai ter que ouvir, entendeu? A não ser que você seja um frouxo, está se borrando todo e vai ficar aí grudado na saia da tua mulher. Entendeu? Então vamos lá para agora. Não, vou lá. Você me espera um pouquinho. Perdão. Você me espera um pouquinho. Só que, senhoras, pelo amor de Deus, me ajuda. Você está enlouquecido. Chega, Sassá. Chega, animado. Você é um louco. Você está completamente louco. Você é um boneco. Você não é nada. Você é uma invenção da Plotilde. Boneco. Embora daqui, vai. Embora daqui, meu Deus do céu. Não, 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 não. Eu criei um monstro. Eu criei um monstro.